Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, sextou com um S de skin gratuita chegando em breve. Não é confirmado, tá? Mas olhem só o que a Anzitz falou aqui. Fortnite vs Elder Scrolls Online, né? A parceria que vai acontecer com esse jogo. O jogo Elder Scrolls Online estará disponível gratuitamente na Epic Games Store do dia 20 até o dia 27 de julho. Então, super em breve. Acredita-se que a colaboração com o Fortnite venha nesse mesmo período, trazendo skin, picareta e envelopamento que a gente pode ver na tela, né? Os itens com relação a esse jogo já tinham sido vazados, né? Então o pessoal já estava comentando que essa parceria iria acontecer. E como foi anunciado recentemente aí que o jogo vai ficar de graça, é claro que essa parceria, né? Os itens vão estar chegando no Fortnite nesse mesmo período, né? Do dia 20 até o dia 27. Só que aí chamou a atenção da galera, né? Como o jogo está de graça na Epic Games Store, né? Vai ficar de graça durante uma semana. Será que todo mundo que conseguiu o jogo vai pegar os itens de graça no Fortnite também? Existe essa possibilidade, tá? A gente sabe que muitas vezes, quando a Epic Games lança um jogo na Epic Games Store, acaba fazendo isso, né? A galera adquire o jogo, consegue itens no Fortnite. Nem sempre os jogos são de graça, mas muitas vezes vale a pena, né? Com a Among Us teve aquele exemplo que a gente comprava lá algumas estrelinhas no jogo e já conseguia, tipo, mochila, gesto, por um preço muito justo. E como esse jogo aí, The Elder Scrolls, vai ser de graça? Será que só pegando o jogo a gente consegue os itens? Não sei ainda, tá? Não é confirmado. Mas um detalhe muito importante é que depois desse anúncio na Epic Games Store, a Epic Games acabou removendo o anúncio. Não sei se foi um erro, né, de data ali que eles erraram, ou não vai ser de graça mais. Eu acho difícil esse detalhe, acho que foi um erro de data mesmo. Então, pode ser que não chegue no dia 20, pode ser que chegue depois, tá? O anúncio foi removido pela Epic. Mas, enfim, fica aí o aviso. Se a Epic Games colocar esse anúncio de volta ali com uma data corrigida, alguma coisa assim, pode ser que o jogo vai estar de graça de qualquer maneira e os itens a gente consiga no jogo também. Como eu falei, apenas especulação, existe essa possibilidade. Pode ser que a skin, por exemplo, seja vendida na loja, aí a picareta seja conseguindo o jogo, aí a picareta é de graça, no caso, tá ligado? Talvez não seja todos os itens, mas, enfim, acho que um deles pode ser de graça, pegando o jogo na loja da Epic Games Store. Quando tiver mais alguma notícia sobre esse assunto, claro, eu vou estar trazendo aqui no canal, eu tenho certeza que nos próximos dias alguma coisa a mais vai ser revelada pra gente. E eu quero mostrar agora pra vocês uma parada bem interessante também, imagens de desenvolvimento do mapa desse capítulo 4. Olha só, essa imagem aqui, manos, ela é um ano antes do lançamento do capítulo 4, ou seja, quando lançou o capítulo 3, a Epic já tava desenvolvendo o mapa do capítulo 4, né? Isso mostra, como eu já falei diversas vezes, a Epic Games sempre se prepara muito tempo antes. Mas, enfim, essa imagem não tem nada de mais, porém, essa outra aqui que foi revelada, eu achei ela muito interessante, porque a gente pode ver que aquela montanha lá em cima, no canto direito, onde tem a seta ali que eu coloquei apontando, se parece muito com um sapo, né? Vai dizer que não, parece um corpinho de um sapo ali de costas, ali em cima não dá pra ver 100%, mas parece tipo o formato do olhinho dele e tudo mais. E olhem só, a gente tem no mapa um sapo de pedra que é quase idêntico a essa montanha, só que o sapo, claro, ele é bem menor. Então, será que quando a Epic tava desenvolvendo o mapa, eles estavam pensando em fazer uma montanha gigantesca no formato de sapo, né? Ou seja, uma pedra gigantesca ali de um sapo, né? Pode ser que sim, né? Parece demais, na minha opinião. Então, eu acho que essa era a ideia inicial, né? Claro que essa aqui era a margem de um ano antes, então, depois desse período no Epic Games foi mudando algumas coisas, e esse aí foi uma coisa que ela mudou, né? Tirar esse sapo gigante e fazer ele de uma forma bem menor, né? Somente uma pedrinha ali. Mas, enfim, né? Queria compartilhar isso aqui com vocês. Na minha opinião, eu acho que seria legal, né? Se tivesse uma montanha no formato de um sapo ali gigante, não sei porque eles diminuíram, né? Mas, enfim, queria compartilhar isso aqui com vocês também. E, gurizada, eu também quero discutir agora esse post aqui publicado no Reddit, que o cara colocou o seguinte, qual você prefere, né? Qual você pegaria na partida? O sorvete lendário ou o slurp? E, tipo assim, não tem muito o que discutir. O melhor item dos dois é o sorvete lendário, né? Isso é um fato, porque ele cura instantaneamente, né? O slurp demora um pouquinho mais. Só que, pra pegar na partida, a galera comentou que acha que o slurp é um pouco mais útil, porque você encontra com mais facilidade. Então, geralmente, quando você encontra um, você pode estar ali com dois no slot. O sorvete é muito mais difícil de você encontrar. Só que eu não sei porquê, mano. Mas, na minha opinião, eu prefiro o sorvetinho, mas é mais por uma questão de satisfação mesmo, tá ligado? Eu acho muito satisfatório quando eu tô lá com pouca vida, eu consumo sorvetinho e eu fico full, né, HP ali no ato, né? Eu acho que isso, sei lá, me dá uma sensação de alegria, né? Que o slurp também dá, só que um pouquinho menos, né? Mas, é claro, eu acho que eu concordo com a galera. Faz mais sentido levar o slurp, né? Porque você tem mais chances de encontrar e carregar dois. Aí sim, né, dois slurp é melhor do que um sorvete lendário apenas, né? Mas, enfim, né, comenta aí qual você prefere levar, o sorvete ou o slurp. E já que eu falei sobre consumível, esse usuário postou essa imagem aqui, né, mostrando alguns consumíveis do jogo, e ele falou que seria muito bom, sabe, que Games lançasse alguma perk com relação a consumível, né, ou quem sabe outros tipos de comidas. E, mano, eu achei essa ideia muito louca. Ele até falou na descrição, né, que uma ideia poderia ser, tipo, o lançamento de uma perk que você usa chiclete, né? Você masca o chiclete, aí você faz meio que um balão com ele, certo? E você pode voar, né, por um breve momento ali de alguns segundos, como se fosse um balão, só que de chiclete. E, mano, isso eu achei muito interessante, né? A gente sabe que o Fortnite é assim, tá ligado? Não é pra ser realista. E perk, né, com relação a comidas diferentes, consumíveis, será legal que chegasse. Acho que teria um pouco essa pegada, um pouco mais divertida, assim, diferenciada. Não tanto, assim, na questão de, ah, vou usar perk aqui pra vencer e tal, né, pra ficar um pouco mais apelão. E sim, né, perk mais no sentido de se divertir, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que os consumíveis, né, poderão se encaixar, sim, né, ou outros tipos de comida também, nesse tipo de perk mais divertida e diferenciada pra gameplay. Enfim, apenas uma sugestão. Eu achei bem legal a ideia, né, pode comentar também o que você acha disso aqui. E olhem só, rapaziada, pra fechar, eu quero falar um pouco sobre o estado atual do jogo, né, muita gente tá reclamando aí que o jogo tá meio parado, né, isso sempre acontece em algum momento, né, a galera sempre vai falar isso. Mas, enfim, né, o Licker Ako, ele falou sobre algumas coisas que ele achou muito legal que aconteceram no passado do jogo pra animar meio que a galera, sabe, tipo, não deixar o jogo completamente parado que a piquinha se puderá pensar em fazer aqui nesse capítulo. Por exemplo, a chegada de um novo veículo aí no início de uma temporada, ele deu como exemplo ali na imagem de baixo a nave alienígena, né, que até quando foi lançada, se eu não me engano, foi na sétima temporada do capítulo 2, tipo, no começo o pessoal gostou, depois já não tava mais aguentando ela, mas de fato, né, foi um veículo que, de certa forma, marcou o jogo, então, né, atraiu bastante gente, né, pra testar, deixou aquela gameplay diferenciada e tudo. Item de mobilidade na Loot Pool, isso aqui eu sempre acho muito útil, né, mobilidade tem que ter, né, o lançador de teia do Homey Aranha, por exemplo, quando chegou, foi uma novidade bem legal, né, que a galera tava gostando de usar. Míticos, assim como teve lá no capítulo 2 da temporada 2. Isso aqui, mano, tipo, é uma parada que eu já comento há muito tempo, acho que a Epic Games errou como foi levando os itens míticos do jogo, porque uma vez era muito mais difícil, né, de encontrar, tinha os chefes e tudo, depois foi ficando cada vez mais fácil, a Epic Games lançando o Mítico atrás de Mítico, acho que acabou perdendo um pouco a graça, então, voltar os míticos como eram, eu acho bem difícil acontecer. E por fim, ele falou, uma atualização grande no meio da temporada, assim como teve lá na quarta temporada do capítulo 2, na chegada das indústrias Stark, né, que teve aquela mudança gigantesca no mapa, também foi uma atualização, né, bem grande, que de fato, né, mudou o estado do jogo na época, né, o pessoal gostou bastante ali tudo. Enfim, são apenas ideias, né, pro pessoal que reclama aí que o jogo tá sempre parado, eu acho que a Epic Games, né, realmente poderá pensar em fazer alguma coisa, mas pelo jeito, eles estão ali acomodados, né, porque já faz algum tempinho que não tem uma atualização, né, diferente como se tinham no capítulo 1 e 2, né, praticamente aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, pra comentar o que acha também dos assuntos que eu abordei aqui, e pra ficar ligado, né, quem sabe vai ter skin picareta e envelopamento de graça, né, com relação ao jogo que eu falei lá no início do vídeo, não é confirmado, né, vão ver nos próximos dias mais notícias sobre o assunto. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!